Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. E a luva que eu vou mostrar pra vocês hoje veio diretamente de Manchester. E é a luva do goleiro Ederson, literalmente. Mas antes do vídeo, roda a vinheta! Muito bem pessoal, antes de mostrar pra vocês a luva do Ederson, eu queria falar pra você dar aquele like e se inscrever no canal. Pois todo mês a gente sorteia uma luva da Roche aqui no canal. Então você se inscreve, ativa as notificações pra não ficar fora desses sorteios. Combinado? É galera, vou mostrar pra vocês aqui o pacote que eu recebi. Olha só, olha essa sacola do Manchester City. E dentro tem aqui, nada mais, nada menos, que algumas luvas do Ederson, pessoal. Olha só, a nova Vapor Grip 2020 aqui na minha mão. Tem também aqui a cor vermelha, tem outra aqui também na cor vermelha. E gente, vocês vão conhecer agora essa luva que tá incrível. Mas vocês vão perguntar assim, mas o Ederson usa essa luva? O Ederson usou essa luva? Não galera, ele não usou porque ele terminou o contrato dele com a Nike. Então essas luvas sobraram das luvas que foram enviadas pra ele. E através de um amigo muito próximo, eu consegui esses modelos pra mostrar pra vocês aqui no canal. O Ederson atualmente não tem um patrocinador, ele ainda está testando diversas marcas. Já testou Puma, já testou Adidas, já testou o Sport. E aí, com qual marca será que ele vai fechar agora? Comenta aqui embaixo. Como ele não vai mais usar a Nike, eu posso mostrar pra vocês então a versão 2020 da Nike Vapor Grip 3. Olha só, vamos conhecer aqui esse modelo. Aí está galera. Como ela é uma luva promo, ela vem aqui nesse saquinho, ela não vem na caixa. O que é uma luva promo? Eu já fiz um vídeo explicando direitinho o que é uma luva promo, as diferenças. Eu vou deixar um card aqui em cima. Tá bom? Basicamente, pra explicar pra vocês, a luva promo é a mesma luva que os atletas recebem. Que os profissionais recebem das marcas. Porque existe a luva que os atletas recebem e existe a luva que é comercializada. Então tem algumas diferenças, eu vou falar pra vocês bem por cima. Tá bom? A começar que a luva não vem em caixa, ela vem nesse saquinho aqui. Vamos conhecer então o modelo. Olha só galera. Legal né pessoal? Essa luva, ela teve algumas modificações. Inclusive teve uma modificação muito boa referente ao modelo anterior. Que foi lançado em 2018 e que era utilizado até o final de 2019. Então eu vou falar pra vocês aqui daqui a pouco. Vamos começar analisando aqui o dorso da luva, que é composto totalmente em látex natural. É uma peça única de látex aqui no dorso, essa parte amarela. É uma única peça de látex. Tem aqui a logo da Nike pequena, porque é uma luva promo. Pra determinadas competições que os atletas disputam, a logo da empresa, ela tem um tamanho máximo pra poder estar no equipamento do atleta. Então algumas versões você vai ver com a logo grande e outras pequenas. Então essa daqui é pra aqueles campeonatos que exigem uma logo menor. A gente tem aqui o corpo da luva, que é um tecido transpirável, um tecido elástico, que eu gosto muito. É o mesmo tecido. O ajuste que essa luva traz é impressionante. Agora eu vou mostrar pra vocês a cinta. A cinta também em látex natural. Uma das diferenças é que na cinta da luva promo, não tem o nome de Vapor Grip 3 aqui. Como normalmente aparece na luva comercial, vai estar escrito Vapor Grip 3. A luva promo não tem. Aliás, na luva promo não tem escrito absolutamente nada. Nem mesmo o ACC aqui na palma. O All Conditionals Control. Essa palma aqui, ela é ACC. Porém, ela não vem escrito, porque é uma luva promo. Ainda falando da palma, aqui é que tem a grande mudança que realmente ajudou bastante. Se você comparar ela com o modelo anterior, essa palma aqui, ela é maior. A anterior tinha um problema que em determinadas mãos, a palma era muito curta. Ela vinha até aqui assim, ó. Ela só vinha até aqui. Então, às vezes, a sua palma, ela ficava fora do local onde realmente ela devia começar. Então, isso foi corrigido. Então, agora a palma, ela praticamente encosta aqui na munhequeira. Isso ficou muito melhor. Vou mostrar as duas para você ver a diferença. Olha só a diferença, pessoal. Deu para ver, né? Que essa palma está maior. Ainda na palma, o látex, o All Conditionals Control, significa controle para todas as condições. Seria condições climáticas. Uma luva que serve tanto para clima seco, quanto para clima molhado. E ela vem aqui no corte híbrido, né? Que seria um flat no meio e whole finger nas pontas dos dedos. É um corte que eu gosto bastante. Passa bastante segurança. Tem uma palma também de 4mm. Eu esqueci de falar. Vale lembrar, pessoal, que existe uma lenda, que nunca me confirmaram se é verdade, mas todos os especialistas de luva falam que é. Que as luvas promo, elas têm um látex melhor do que a luva comercial. Apesar de ser o ACC, esse látex, dizem que ele é ainda melhor do que o látex da luva comercial. Ah, pessoal, ainda na palma, uma coisa também que mudou, é que agora a palma, ela faz um 360 e encosta aqui no dorso. Olha que interessante que ficou. É, pessoal, não tem muito mais o que falar. A luva tem uma construção simples. Então, vamos calçar a luva e ver como ela fica. Muito bem, pessoal, já estou aqui calçando a Vapor Grip 3 2020. Olha só, como sempre, ela é uma luva bastante justa. Ela tem bastante conforto, porque o tecido dela é bem elástico e acomoda muito bem a mão. Então, você não sente o seu dedo sambar lá dentro. Ela fica realmente muito certinha. O tamanho dela é tamanho 10. Então, pessoal, a Vapor Grip, desde 2018, eu sempre aconselhei vocês a comprarem um número acima. E essa regra se mantém. Se você usa 9, compra 10. Se você usa 10, compra 11. E por aí vai. Essa aqui é tamanho 10 e ela ficou muito boa em mim. Tá bom? A número 9 ficaria muito apertada e a chance de você rasgar a sua luva é muito grande. Então, compre sempre um número acima. Aí vocês vão perguntar, aonde comprar essa luva? Essa luva, infelizmente, a Nike Brasil ainda não trouxe para o Brasil, porque essa luva está muito cara lá na Europa. Essa luva, se você for na Pro Direct Soccer, que é uma das maiores lojas de luva do mundo, ela custa 118 libras, que equivale hoje a praticamente 900 reais. Fora frete, fora imposto. Então, é uma luva muito cara. A Nike Brasil ainda não trouxe. Nos últimos dias, você pode encontrar até mesmo algumas Vapor Grip no site da Nike. Porém, são o modelo 2018. São luvas antigas que eles encontraram em alguma parte do estoque e estão vendendo no momento. Mas elas são da linha 2018. E aí, gostou da luva? Deixa aquele like para ajudar o nosso canal. Se inscreve se você não é inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui! E aí, gostou do vídeo.